Você só está aqui porque Jesus tomou o seu lugar. Era pra eu e pra você estarmos mortos, mas Jesus tomou o seu lugar e tomou o meu lugar. E eu quero que você cante sobre isso agora comigo. Quero ouvir vocês. Pensa na letra do que você está cantando. Foi o pecado que Ele carregou. Foi esse o que eu adoro, porque Ele é a alma. Tudo isso foi por você. Quero continuar ouvindo vocês. Sem ter medo. Quem me levou por mim morreu pra me salvar. A cruz do Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Vamos entregar. Só pra quê? Só pra me salvar. Amor assim jamais existirá. Amor assim jamais existirá. Amor assim jamais existirá. Tem queimar. O meu lugar. Amém? Eu quero que o restante da música você... Pega a pessoa que está do seu lado, abrace ela. Pra lembrar ela de que Jesus morreu por ela. E que vocês todos são muito importantes pra Deus. Não tem nada que Deus não possa fazer por você. Aliás, Ele já fez. E foi morrer. Vamos juntos Com malfeitores morreu Por minha culpa Jesus a vida deu Foi quebrantado, grande dor sofreu O meu pecado Ele recebeu Sem ver bondade chorou Foi meu pecado que Ele carregou Foi esmagado por querer amar E tudo isso foi em seu lugar Cante forte, eu quero ouvir vocês Vamos juntos Cante de olhando pra pessoa que tá do seu lado Amor da cruz Jesus tomou o meu lugar Amor assim jamais existirá Se entregar só pra me salvar Oh, Tu foi Jesus Cordeiro de Deus É o Senhor da cruz Eternamente Rei Amor assim jamais existirá Tomou pra sempre o meu lugar Mais uma vez Mais uma vez Amor assim jamais existirá Tomou pra sempre o meu lugar Amém? Que você tenha certeza que você está aqui hoje Porque Jesus tomou o seu e o meu lugar